Quando a gente pensa num tratamento de ovo doação, ou seja, um tratamento de FIVI com ovo doação, significa... e até isso é importante pra vocês entenderem. Muitas de vocês acreditam que o tratamento de ovo doação é muito diferente do que uma fertilização in vitro. Mas na verdade, o tratamento de ovo doação, ele é uma fertilização in vitro. Mas eu sempre explico pra minhas receptoras, pras mulheres que já tentamos inúmeras vezes, ou que tentamos, ou que elas veem, e já tentaram e me dizem, doutor Júlio, eu tenho outra chance, eu tenho chance com meus óvulos. E talvez eu diga, olha, você hoje precisa de ajuda de óvulos doados, porque talvez o que eu possa fazer não mude teu resultado. Então essa paciente que vai precisar de óvulos doados, eu explico pra ela, funciona da seguinte maneira. Nós vamos fazer uma fertilização in vitro, mas essa fertilização in vitro vai mudar da seguinte maneira. Porque você tem que entender que é uma nova fertilização in vitro. O que significa que, quando eu fiz já fertilização in vitro com meus óvulos de 44 anos, minha chance talvez era baixa. E se hoje eu faço uma fertilização in vitro com óvulos de 33 anos, minha chance passa de 10%, talvez se eu tinha uma baixa quantidade e uma idade avançada. Minha chance de gravidez, que talvez era de 10%, talvez possa subir pra 50, 60%. Por que muda? Porque os óvulos da doadora têm uma idade, talvez, de perto dos 30 anos, onde a chance de ter óvulos e embriões bons é muito maior. Doutor, mas o senhor está dizendo que são 50, 60% de chances de conseguir um bebê. Sim, essa é a realidade, mas ainda assim vocês têm que entender que você está fazendo uma fertilização in vitro. E pra gente engravidar, temos três fatores. Um, a informação que esse embrião tem, a informação gênica que esse embrião tem. É isto que dizer, doutor, se eu usei óvulos de uma mulher mais nova, as chances do meu embrião ter informação genética normal é maior a 50%, se é que essa doadora tem menos de 34 anos. Então, minhas chances de ter um embrião geneticamente normal é talvez maior a 50%. Ótimo ter uma doadora de 30 anos, 50, 60% de chances, ou de probabilidade, quase a mesma coisa, meu embrião seja normal. Mas doutor, esse embrião normal, ele tem garantia que vai engravidar? E a gente sabe aqui que nós temos três fatores pra que esse embrião consiga engravidar. Um, informação. Segundo, a energia que esse embrião tem que, em geral, acompanha a idade. Então, quando a gente tem o embrião de uma doadora de idade menor de 35 anos, perto dos 30, a energia do embrião também é boa, ou seja, a qualidade dele, ele é bonito e geneticamente tem altas chances, mas ainda existe o ambiente. E o ambiente inclui todas as características de teu útero como receptora, os níveis hormonais, a qualidade e a receptividade do endométrio, se temos endometrite ou não temos, se temos uma doença autoimune ou não temos, se temos trombofilias ou não temos, tudo isto deve ser checado também. Porque é, um, potencial do embrião, da carga genética, dois, a energia, o potencial que ele tem, que esses são muito bons, mas ainda existe o ambiente. E quando a gente vê a qualidade do embrião também, se nós pensamos, doutor Julio, mas essa qualidade depende só dos óvulos? Não, a gente tem também um fator masculino. Vocês já entenderam que a fertilização in vitro é o óvulo ou espermatozoide e forma embriões. Então, de que depende a quantidade ou qualidade de meus embriões? De que depende a chance de gravidez? De que depende a quantidade e qualidade de embriões que eu tenho? Depende da quantidade e qualidade de óvulos que eu recebo, que isso sim vem da doadora, mas também depende do sêmen que a gente tem. Então, esse sêmen, a gente precisa cuidar dele, porque um embrião, ele não vem só de óvulos doados. Doutor, mas eu fiz uma FIV, tenho 43 anos, não consegui engravidar com meus óvulos, vou fazer uma FIV com óvulos doados? Será que eu tenho garantia de gravidez? Se teu marido, ele é fumante, tem varicocele, e ele tem uma fragmentação altíssima, provavelmente, por mais que você use óvulos doados, você não terá bons resultados. Então, a gente faz uma fertilização in vitro, o que a fertilização in vitro diz, olha, eu tenho óvulos, os óvulos têm que virar embriões, os embriões precisam evoluir, e a partir do que eles dependem? Dependem muito do sêmen também, da qualidade do laboratório, e do resultado final, depende da gravidez, depende também do ambiente. Tem a ver aí com teu útero, se você tem sobrepeso, se você tem uma alimentação totalmente alterada, se você é fumante, mulher fumante, vai receber aquele embrião, por mais que seja ouvo doação, você terá uma chance menor de gravidez. Então, a fertilização tem diferentes maneiras de conseguir esses óvulos doados. Já entendemos que eu troquei meus óvulos, que eram ou poucos ou com pouco potencial, com óvulos de doadora, mas também depende, então, importante da qualidade do sêmen. Eu estou fazendo uma FIV, eu não estou comprando embriões perfeitos, eu estou fazendo uma fertilização in vitro, só que em vez de eu colocar meus óvulos, meus 1, 2, 3 óvulos, e talvez com uma idade avançada, eu estou colocando 4, 6, 9 óvulos de uma doadora que tem maior potencial, mas ainda assim, estou fazendo uma fertilização in vitro, e ela também tem sua evolução natural. Tchau! 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 Tchau!